o pessoal do canal é os quatro filhotinhos que nasceu tá já estão bem espertinho aí ó coloquei comida aqui para eles ó já come sozinho né eles come sozinho já nascem comer sozinho e aí tá todos todos eles estão espertinho só compartilhe esse vídeo aí se inscreva no canal valeu um abraço vou ficar mostrando para vocês aí o crescimento deles aí beleza valeu um abraço